Olá, eu sou a Andréa Medeiros, designer de interiores, e esse ano eu estou participando da mostra Casa Design em Niterói. Este ano nós vamos decorar o espaço Hall Office, em parceria com a designer de interiores Cláudia Quianello. Cláudia Quianello 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal